A Tua Graça É melhor que a vida Meus lábios te louvam E assim perdirei Em Teu nome minhas mãos levantarei A Tua presença enche o meu coração Meus lábios te louvam E assim perdirei Em Teu nome minhas mãos levantarei A Tua Graça É melhor que a vida Meus lábios te louvam E assim perdirei Em Teu nome minhas mãos levantarei A Tua presença enche o meu coração A Tua presença enche o meu coração Meus lábios te louvam E assim perdirei Em Teu nome minhas mãos levantarei Para os céus Em Teu nome minhas mãos levantarei Em Teu nome minhas mãos levantarei Em Teu nome minhas mãos levantarei Em Teu nome minhas mãos levantarei